Vida Mais Leve, oferecimento Clínica Progênese, tecnologia e reprodução humana assistida. Olá, você que nos acompanha aqui no Vida Mais Leve, mais um sábado e o último sábado do ano de 2019. Já começamos o nosso Vida Mais Leve agradecendo a sua companhia. E que tal a gente falar sobre festas, confraternizações, virada do ano? E nada melhor da gente saber das tendências em maquiagem para esta época, época de confraternizações, para Réveillon. O nosso entrevistado de hoje é o make-up artist Ellison Medeiros, que é do Lady Lorde. Tudo bem, Ellison? Seja bem-vindo. Tudo bem, mais uma vez aqui, né? Muito, muito, muito gratificante estar aqui com você. E falar sobre um assunto maravilhoso, que é maquiagem, né? Antes de perguntar sobre maquiagem para estação, o que não pode faltar na necessaire de uma mulher, aquela maquiagem básica? O que não pode faltar é a vontade de se sentir linda. Opa! Na verdade, porque todas são lindas. Agora tem que dar uma realçada sempre, né? Sempre com um batom, uma base, um rímel, sempre um bom iluminador, né? Porque a pele tem que estar bem vissosa, um blush. Então, assim, se sentir maravilhosa, acho que não pode faltar na necessaire de nem de ninguém. O que tem aí para o verão 2019 e 2020? O verão está trazendo bastante cor, né? Bastante neon, né? O neon está vindo com tudo também. E o verde está sendo a cor de 2020. O verde? O verde está sendo a cor de 2020. Tonalidade mais escura, mais clara. Os tons mais claros. Mais claros. Isso, os tons pastéis estão vindo com tudo também. O verão traz muito pele também, né? Vai trazer bastante pele, uma coisa mais natural. Mas, assim, o neon, todas as cores de neon vai vir com tudo. Como todo verão, todo verão sempre tem bastante cor, né? Mas esse ano vai vir com tudo também de novo. O que destaca, então, é mais a sombra. O que destaca mais nessa época do ano? Pele. Pele? Pele. Pele é o que está mais destacando porque está vindo com uma coisa mais natural agora, né? Um iluminado, uma pele mais bronzeadinha, entendeu? Então, assim, elas estão procurando mais isso, não aquela coisa tão carregada, né? Boca, uma coisa quase nada. Ultimamente, a gente estava vendo bastante batom mate, uma coisa mais fechada, né? Sim. E agora estão vindo os gloss, estão voltando com tudo de novo. Olha que interessante, que dica bacana, hein? Então, a gloss retornou. Retornou com tudo. Os metalizados vão vir também de novo, mais para o meio do ano, assim. Mas agora, para verão, gloss é com tudo. E agora a gente vai acompanhar as imagens da Bruna, né, Alisson? Com a tendência verão 2020. Acompanha aí. Conta para a gente o que tem de especial nessa make. Então, como eu falei para você, uma pele mais bronzeada, assim, mais praiana, né? Mas com um brilho mais intenso na pele, mais um glow, né? Então, aqui eu usei bastante. Ela tem uma pele mais bronzeadinha, de lá, 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 de lá. Não tem coisa em rosa nenhum embaixo, na linha inferior dos olhos, aqui, ó. E o gloss, né? E o gloss que está com tudo, então, que vem com tudo em 2020. Está voltando com tudo o gloss, viu? Que lindo! Amei a make da Bruna. Gloss maravilhoso. Tudo lindo para essa estação, né, Alisson? Sim, no verão vai vir com tudo. Pele morena, uma pele clássica e um gloss está arrasando já. Noite e dia? Noite e dia. Tem gente que gosta mais de uma noite que não carrega tanto na pele, então, isso é uma coisa mais clássica mesmo. E agora, para a tão esperada virada do ano, Réveillon, você, minha amiga, está aí aguardando, né? Vamos conversar com o Alisson e saber o que vai ser tendência nessa virada de ano 2019 e 2020, hein, Alisson? Conta pra gente. Natal e virada de ano, pede muito o quê? Brilho, né? Por que vocês viram na maquiagem dela, né, gente? Ó. Super brilho também, né? Brilho, gente. Não excessivamente de muito brilho também, né? Se você colocar muito brilho, vai ficar aquela coisa muito carregada, vai parecer uma árvore de Natal, não é verdade? Sim. Então, assim, um brilho mais sutil, carregar mais na boca, né? Aí depende muito de quem gosta, tem gente que gosta mais de brilho, tem gente que gosta só uma pele, ou só um batom. Tem mulheres que gostam de um batom mais clássico, uns nudes, né? Tem gente que não gosta muito de aparecer com batonzão, mas tem gente que gosta de batonzão, né? Então, assim, é muito de personalidade, mas pode abusar do batom, sim, que fica maravilhoso. E agora a gente vai acompanhar as imagens da Oriane, né? Isso, a Oriane, que está lindíssima também. Vamos ver aquela make mais festa, virada do ano. Como o Ellison falou, muito brilho, né, Ellison? Muito brilho. Mas aquele brilho sutil, aquele brilho glamuroso, né? Então, assim, ó. Essa maquiagem eu fiz com um fundo mais rosado e com um leve brilho dourado, ó. Lindo. E claro, com cilhão, né? Que a gente gosta de uns cílios. E eu carreguei um pouquinho mais na boca, abre os olhos, e na linha inferior. Devei uma carregada um pouquinho mais, porque a noite pede uma maquiagem mais carregada. Depende muito de quem vai fazer maquiagem. Tem gente que gosta de uma maquiagem mais leve à noite também, né? Mas aqui a nossa proposta é carregar um pouco mais no brilho, na boca, e deixar a maquiagem mais glamurosa. Glamurosa, especial para o Réveillon, para a virada do ano. Isso mesmo. E agradecendo também a Adriana Borgio, que é a nossa parceira, né? Do Lady Lorde. Fez um cabelo maravilhoso. Vocês vão acompanhar nas imagens também esse penteado lindo, que a Adri também contribuiu com a gente para a nossa gravação de hoje. Obrigada, Ellison. E obrigada ao Lady Lorde, que também esteve conosco durante todo este ano. E você agora vai acompanhar com a gente um momento muito especial, muito importante neste último programa do ano. Nós vamos trazer uma entrevista, um momento especial de bênção com o Frei Policarpo. Acompanhe com a gente. Feliz 2020! Nós queremos saudar a todos os telespectadores da TV Sudoeste. Passamos o tempo deste ano 2019, né? Com a graça de Deus, depois das festas natalinas, agradecemos a Deus e nos preparamos para o novo ano. Porque de tudo o que aconteceu no ano 2019, é justamente um acontecimento espiritual para o nosso bem. E agora nós queremos, então, desejar que o ano 2020 seja ainda mais benéfico e mais abençoado ainda. É um dom muito grande, é um dom muito grande, grandioso de Deus. Nós queremos dar uma benção a todos os telespectadores da TV Sudoeste. Uma benção de agradecimento e de um pedido para o novo ano ser ainda melhor do que este. Vou dar a todos a benção de São Francisco. O Senhor vos abençoe e vos guarde. O Senhor vos mostre sua paz e te compadeça de vós. O Senhor vulva seu rosto para vós e vos dê a paz. O Senhor vos abençoe. O Pai e o Filho e o Espírito Santo. Amém. O Senhor vos abençoe. O Senhor vos abençoe. O Senhor vos abençoe. Amém. O Senhor vos abençoe.